Isso aí né moçadinha, estamos aqui em casa, está arrumando as coisas aqui e ali no fundo tinha um pé de cajamanga, bruta da bons, cajamangona boa demais. Infelizmente o pé estava muito velho, deu broca, deu cupim e ele caiu uma parte lá, caiu em cima do telhado, a gente estava com medo do pé cair em cima da casa ou cair para baixo em cima do galinheiro, não tivemos opção. A gente teve que cortar porque ele não estava aguentando mesmo e ia resistir, mas tinha uma coisa que deixou a gente ainda mais preocupado de não cortar, porque tinha uma colmeia de abelha e a gente vai tirar ela para tentar aproveitar e salvar e tirar o mel para nós comer, acompanha aí. A gente tem uma colmeia de abelha e a gente tem uma colmeia de abelha e a gente tem uma colmeia de abelha. A gente tem uma colmeia de abelha e a gente tem uma colmeia de abelha e a gente tem uma colmeia de abelha. Ah, eu não sei o que é que é a culpa Para, para Aqui, ali é o ciotinho? Aqui, o ciotinho Isso é tudo medo, é? De pegar O que é esse aqui que você parou, é onde está o meu, é? São os favos Ah, velho Tá rapada com facão para pegar todas elas aqui na porta Você entendeu? Você acha que nessa caixa aí já está a rainha, os fiotes? Já, velho A parte principal para a sobrevivência da colmeia Está aí dentro aí Para saber onde está E essa parte que está em sua mão, o que você está arrumando? O mais gostoso, né? Melzinho Toma Olha que trem bruto Olha que trem bruto O que você está fazendo, Maria José? Eu fiz o meu dedo, olha Eu fiz o meu dedo aqui E olha Olha Eu coloquei a faca aqui A faca aqui A faca do papai Sim Eu fiz um buraco Não, eu coloquei isso aqui Aqui, olha Olha Que bacana Arrumei um Minha irmã me deu isso aqui, né? Sei lá como chama isso aqui Que tem tampa Porque aqui em volta tem muito gato E a gente encheu de areia a tampa lá atrás E a gente encheu de areia para o Maria José poder brincar Tá legal essa brincadeira? Sim Você gosta de areia? Sim Vamos lá embaixo com o papai para você ver uma coisa, vem Sim Corre É uma coisa muito especial Muito especial Eu gosto, é uma coisa especial É muito especial Eu gosto Olha as nossas mesas, como que ficou Senta aqui na mesa, Maria José Senta na mesa Oi Tudo bem? Que que é essa faca aí, Maria José? Oi Oi Isso é da motosserra E essa na sua cintura? Não Pra que que é isso? É o caçador? É? Uhum Senta aqui na mesa Olha isso aqui que você vai experimentar Põe na boca um pouquinho, chupa Não morde não, só chupa O que é isso? O que que parece? Um doce É um doce? É mel Não Não Lá em cima também tem meu Lá em cima tem? Mas esse daqui a gente acabou de tirar Tirou agora da árvore Tanto gostoso É da abelinha Não come não, tá? Joga assim, só chupa Não come Gostou, Maria José? Não Quer mais? Muito bom Terminou, né? Tirou o meu Agora não vai picar a árvore Vamos lá levar esse pedacinho pra mamãe, Maria José? Acho que ela vai gostar muito Aqui, Maria José, essa aqui é a abelinha A abelha já tá aí Essa abelinha não pica, gente Ela só faz mel Ela é pretinha, boazinha Tá vendo? E o mel dela é o mel mais especial que tem É muito gostoso Você não achou gostoso? Sim Dá isso pra mamãe ver se ela vai gostar Chama a mamãe Mamãe Experimenta, amor, o mel Maria José adorou, né, Maria José? Uhum Muito bom Tá gostoso o mel? Uhum É bom, né, a gente pegar o mel na nossa própria casa, né? Tem um gamba lá embaixo Tem um gamba mesmo Mamãe Uma avó Um avô Um pai Tem uma família de gamba lá embaixo, hein? Uhum E eu, tá vendo? A árvore tava toda podre, já caindo Não ia dar conta mesmo de segurar Olha o que a gente tá aproveitando Pegando Pegando os carazão Pra poder tratar das galinhas Era bom pra pescar, né? O que é isso? Mostra pra ele o que que é Que outro aqui, ó Piraporó Caracol? É tipo um caracol É tipo um caracol mexendo coroa Mas ferro não é rua, rapaz Mas com a madeira, pessoal Não vai comer essa mão sua? Ela tá com muita ferro Vamos lá, as tilapes Dá pra galinha? Vai Por quê? Por quê, pai? Porque elas gostam de comer essas coisas Gosta? Gosta De comer essas coisas Ó Eu queria ver de perto, mais perto Pode ver de mais perto Vou pegar outra aqui pra elas Pronto Tiramos a árvore, ó Colocamos a abelhinha Aqui, ó Prendemos aí Depois eu mostro pra vocês Se vai vingar Se as abelhas vai proliferar aí Nessa caixinha Acho que vai O que que você queria? Fazer um zumbi com a papai Uns dias quando você crescer Quando você crescer Você vai poder fazer muita coisa Você vai caçar com o papai Quando você crescer? Sim Sou seu amigo Bom demais, né? Menino ajeitado desse Vira, moçadinha Assim, né? Em casa é bom demais Todo dia tem um trenzinho pra fazer Uma diversão A Maria Gisele vai aprendendo Não pode tentar mexer nisso aí, Maria Gisele Fala tchau pro vídeo do papai aqui Tchau Olha pro vídeo aqui, só Tchau, um beijo Tchau, um beijo Fica com queijo Quer você brincar de areia comigo? Mas vai lá agora brincar de areia então Toma essa cabeçada Pra mexer tolo Ai, que boi brabo Tchau Tchau Tchau